O seu papel hoje nos times é como manager, é isso? É isso que você gosta de fazer quando você vai para uma org? Essa minha última passagem no MIBR, eu fiz as duas funções, né? Eu fiz tanto coach como manager, então eu tentava ajudar os caras no server, trocava ideia, passava experiência, mas ao mesmo tempo estava marcando hotel, passagem. Claro que a gente me ajudou pra caralho nisso. Mas era a nossa função, tanto dentro do server como tudo ou fora relacionado ao time. A logística, você cuidava da logística do... Entendi. E aí, você está falando dessa última vez, ano passado. Sim, finalzinho do ano passado. E agora você saiu do MIBR, é isso? Saí do MIBR, a gente não renovou. É, sim. A gente não... Tivemos a chance de renovar o contrato, mas não... Não conseguimos chegar a um acordo. Entendi. E agora você está procurando uma org. E agora a gente está procurando uma org. A gente, quando tu fala a gente, é quem? É eu, KNG, Ren, Lucas, VSM... É o time inteiro? É, é um time com seis players. E eu de coach, né? Tem mais pessoas também ajudando. Tem o irmão do Reino Lucas, que é o PBF. Tem o coach do KNG, que é o Rafa. Tem o meu coach, que é o meu manager, que é o Com. Então, tem bastante gente. A gente montou um plano legal, montou um plano de mídia, um media kit. E... Cara, o que a gente fez nesses três meses, dois meses que a gente ficou lá, foi muita coisa, tá ligado? Por isso que eu prefiro fechar com esses jogadores do que fechar com a org, por exemplo. Porque você acha que o potencial está nos jogadores. Esse time, esse time é campeão. Esse time é campeão. Se eu estivesse conversando com o Paulo Veloso aqui na minha frente, eu falaria a mesma coisa que eu falei lá atrás. Naquela... Aquela vez que eu virei e falei assim, Paulo, tem um time agora. E aí, vamos? Porque esse time vai ser campeão da mesma forma que aquele lá foi. Você acha que o Paulo votaria pro ringue? Cara, eu tive alguma... Troquei alguma ideia com ele, mas... Eu acho que é muito difícil. Ele tem alguma... Nesse momento, eu acho que tá muito difícil. Algum parentesco, Caetano Veloso, não? Não. Acredito eu que não. Então, peraí. Calma aí. Tá. Quando tu chegou nessa última passagem pelo MBR, tu chegou lá, o time tava lá. Esse moleque aí. Então, quando eu cheguei, o projeto, ele tava... Ele tinha sido recém-criado. E ele tinha sido recém-criado por quê? O projeto era do KNG e do manager dele, do Rafa. Tá. E daí, quando eu cheguei pra entrar nesse projeto, já tava o Lucas e o Ren. Só que o Ren, na época, ele tava na fúria e tal. Então, tem a multa pra pagar. Então, o Ren, a gente sabia que era uma coisa mais pra frente. Tá. Né? E, então, daí a gente... O KNG foi... Ele que foi atrás dos players, certinho. Ele já queria esses dois, tanto o VSM quanto o Léo. E... Mano, o time encaixou muito, né? Desde o primeiro momento, a gente... A gente treinou muito lá, sabe? É exaustivo. Muita gente acha, pô, vida de jogador. Os caras ganham pra caralho. Tá indo lá pro outro lado do mundo. Meu, é exaustivo demais. Quando tu chegou, o projeto já tava... Tava no começo, você falou. Então, esse projeto, ele ficou com o nome MIBR pouquinho tempo. E aí, dissolveu completamente. Porque, assim, o KNG... No MIBR, deu algum problema lá. E daí, eles se separaram com... Mandaram embora o Taco, o Fer. Taco, o Fer e o Dead. E o Fallen foi pro banco. É, a gente conversou com o... Com o Taco. Com o Taco, isso. É. E... E daí, nessa época que mandaram ir embora... Eu comecei a... A minha vida sempre foi no MIBR, né? Eu vi o que que tava acontecendo. Eu fui lá bater na porta dos caras do MIBR. Daí, eu falei... Eu falei... Fly, me coloca no time. Me coloca no time. Deixa eu provar que eu sou bom, tá ligado? Me coloca. Isso que época mesmo? Agora. Isso agora. Daí, ele... Pô, Cogu, eu quero que veja alguma coisa do MIBR, mas eu não sei se de coach e tal. Você tem sua filha. E eu falei... Eu quero ir. Eu quero mostrar o meu valor. Eu quero mostrar que eu sou bom, que eu entendo disso. Daí, ele falou... Não, não sei o que lá. E eu continuei batendo na porta e pedindo, falando o que eu quero fazer. Daí, ele foi conversar com o KNG. O KNG achou que era uma boa. Deu o ok. E daí, eu entrei no projeto. Foi assim que eu entrei no projeto. Quando eu entrei, já tava... Ren, KNG... Não. Lucas, KNG... O Rafa, que é o manager do KNG. E o... E o TRK. Aí, você tinha que correr atrás ainda de um jogador. De dois, de dois. Daí, eles chamaram o VSM. Que eu não participei. Eles falaram e tal, mas eu não... Participou dessa decisão. Eu não participei da decisão. Eu ajudei. Eu dei ideias. Eu dei apoio nesses nomes. E foi o VSM e o Léo. Mano, os dois caras destruíram lá fora. Destruíram. E... E foi assim que foi montado o projeto, né? Beleza. Aí, quando tu saiu... Então, saiu o time inteiro. O projeto saiu inteiro, não é? Sim. Sem... E aí, agora não tem... Esse time... É um time que não tem jogador? Não. Logo... Mas aí que tá. Esse que é o estranho, né? Eles... É... Eles não fecharam. A gente não conseguiu chegar num acordo. Não fechamos o contrato. E acho que passou uma semana. Eles já fecharam com outro time, sabe? Entendi. O nome é forte, né? É. E... Quem que comprou? Eles pegaram a Boots. Eles pegaram a Boom. A Boom? É. Eles pegaram a Boom. É um time maço. É um time maço. É... O Boots... Também ouvi falar pra caralho de Boom. A Boca... Mano, os caras estão... Eles ganharam todos os campeonatos aqui no Brasil. É... É um pouco duro pra mim, né? É porque do jeito que foi a negociação, eu fiquei um pouco chateado pelo jeito que eu fui tratado pelos caras. É que você tava acostumado com o Paulo, talvez. Sim. É. Eu imaginava que ia ser uma coisa mais... Mais na mesma pegada. Mais na mesma pegada. Que da mesma forma que... Pela história, por tudo. Que eu tento ajudar você, você vai tentar me ajudar. Entende? Era... Esse foi sempre a minha relação com o IBR. Tipo, eu... Eu sempre tentei... É recíproco. Era recíproco, pelo menos. É uma pena perder um jogador como esse, o Paulo, tá ligado? Sim. Porque ele era um cara que... Ele era um cara... Que tinha... Além de ter todos os contatos, era um cara que entendia o valor do bagulho, né? E o cara sair desse mercado aí, realmente, deve dar uma atrapalhada. Sim. Mas ele ficou oito anos parado, né? Eu acho que ele não tava muito interessado no mercado mesmo, né? Acabou se interessando, né? Acho que ele deve ter outros projetos que dão mais... Hoje em dia... Não, hoje em dia, com certeza... Eu... Ele, com certeza, arrependeu do valor que... Que ele vendeu. Hoje em dia... Vendeu em que ano mesmo? Agora. Foi... Deve fazer uns dois anos. Entendi. Uns dois anos, eu acho. Tá. Dois, três anos. É uma pena. Eu acho que esses caras... Por exemplo, a gente teria... Meu, vendeu pra uma empresa americana. A MIBR. Made in Brasil, velho. O que tem a ver com uma empresa americana? Tem nada a ver, velho. Desde o começo eu falava, mano... Made in Brasil é time brasileiro. Tem que ser... Tem que ser brasileiro jogando. Tem que ser org brasileira. Pra falar a mesma língua. O cara entender o que que é ser um MIBR. Entender que é garra. Mas, ô, quanta coisa... Desde lá de trás, tipo... De eu ficar trancado na lã, jogando. De, meu, virar. De jogar o campeonato bêbado não, mas... Mano, é... Tirando essa parte aí, né? Mas ganhou, né? Foda-se também. O importante é isso, né? Foda-se também.